Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui no sítio Jatobá, pertinho de Belo Horizonte, pra poder curtir um fim de semana off com o BOF, sabe gente, pra poder respirar um ar puro, olha essa vista Brasil, que coisa mais linda, e eu resolvi gravar um vlog pra vocês desse fim de semana, a gente acabou de chegar aqui, vou mostrar pra vocês o nosso chalé maravilhoso, que é o Engar, mas aqui tem casa pra todos os estilos de viagem, né, a gente tá vindo em dois, então essa aqui é bem tranquila, mas tem vários outros tipos de casa, maiores, menores, enfim, vou mostrar e eu espero que vocês gostem. Essa daqui é a vista do nosso chalé, gente, a coisa mais linda do mundo, aquele ali é o meu namorado cheio de coisas, porque eu mandei ele não entrar por motivos de quero filmar como que tá a casinha que a gente acabou de chegar, olha, tem um espaço aqui super gostoso do lado de fora, né, bem legal, e esse, como eu disse, é o chalé Engar, viu gente, mas tem vários outros aqui bem legais, ó, tem uma cozinha aqui logo do lado, muito da equipada, a menina me falou que tem de tudo, tem panela, que a gente pode usar de tudo, o que é bem tranquilo, né, ela tem filtro de barro, gente, ai, eu valorizo o lugar que tem filtro de barro, sério, eu me sinto muito em casa, e do lado de cá é o quarto, né, olha só que gracinha, esse quarto ele comporta até três pessoas, na verdade até quatro, né, porque ainda tem um sofá aqui, mas dormindo bem, com qualidade, três pessoas, tá vendo, porque tem duas camas, uma de casal e uma de solteiro, e é bem bonitinha a decoração, olha que gracinha, tudo bem rústico, sabe, bem legal, eu amei, e esse daqui é o nosso banheiro, ó, gente, também, super limpinho, tá vendo, olha essa pedra aqui, bonita, essa pedra é bem rústica também, tem um espelho ali, maravilhoso, mas, gente, uma má maquiagem eu trouxe, pra vocês terem ideia, é fim de semana off mesmo, ela tem um chuveiro bacana, né, tem tudo certinho pra gente viver esse fim de semana aqui. Do lado de cá, ó, a cozinha e a sala, né, são separadas por essa parte aqui, né, da frente, e aqui tem TV a cabo, tem ventilador, tem tudo certinho, e tem wi-fi também, né, gente, porque aqui quase não pega sinal de celular, o que é ótimo, né, mas se você aí vai precisar de alguma forma de internet, é bom também você ter esse acesso, né, e a internet aqui é bem boa. Tô aqui explorando, gente, ó, aqui embaixo também tem liquidificador, tem misteira, tem aqui talheres, ó, tem ali utensílios domésticos, né, pra poder usar, então, assim, achei bem legal. Eu até trouxe algumas coisas com medo de não ter, mas pelo visto tem tudo, tem sabão, tem as facas ali, e provavelmente a gente vai cozinhar hoje à noite, mas aqui também no vilarejo, né, tem como você ir até lá, e tem também coisas que entregam, tá vendo, você chama no WhatsApp, eles podem entregar aqui também, o que é bem legal também, bem prático, né? Eu e Rodrigo, a gente gosta de cozinhar, gente, então, assim, a gente trouxe coisas para cozinhar, trouxemos vinhos, ó, trouxemos aqui massa pra poder fazer, eu vou filmar tudo pra vocês, porque eu sou dessa, e coisas pro café da manhã de amanhã, e aqui bolsinhas térmicas também com comidinhas, ó, e realmente tem tudo pra gente poder fazer um bom jantar, boas refeições aqui. Eu trouxe pouquinha coisa, né, de geladeira e tudo, porque a gente vai ficar só de hoje pra amanhã, né, gente? Mas o legal é que eles têm um espaço de armazenamento bem bom, sabe? E aí, se você for ficar mais dias, não tem problema nenhum, né? Eu já tô botando os vinhos aqui, então, pra gelar um pouquinho, enfim, aqui parece que a noite faz um friozinho gostoso, vai ser ótimo. Tem muito daqui porque aqui tem bem essa carinha de rústico, né, gente? Achei bem legal, já descarregamos as coisas do carro, olha lá, tem taça, tem tudo aqui, e pra mim, gente, o melhor é essa vista, né? Pra mim é impagável, olha isso que passa. Olha o barulho da natureza, Brasil, que delícia. E esse é o nosso chalézinho maravilhoso, visto de fora, e ali tem outras casas ali pra cima, pra baixo. E agora nós vamos descer porque aqui embaixo tem os animais, tem coisas maravilhosas. Vamos ver o que nos espera, Brasil. Olha lá, gente, tem perus maravilhosos, olha lá, galinha, tudo. Gente, eu queria confessar aqui agora, eu morro de medo de aves. Pronto, falei. Morro de medo, gente, eu acho que vão querer me matar. Então eu prefiro nem chegar perto, mas olha lá. Entendi, tu tem até um dog ali maravilhoso, olha. Olha que maravilhoso, gente, o doguinho. Fofíssimo. Mas das aves eu gostaria de manter distância porque eu tenho medo. Obrigada. Para de rir de mim, Rodrigo. Obrigada. Lançamos o obstáculo dos bichos, das aves, e valeu a pena. Olha que vista linda. Ai, gente, disse que aqui também tem passeio de caiaque, tem umas coisas assim bem legais, que já estão inclusas no preço da diária. Eu vou deixar o link, o endereço, tudo certinho, né, gente, desse sítio, para vocês verem no box de informação. Mas fica aí em Lapinha da Serra, né, pertinho da Serra do Cipó. É ótimo. Uma coisa que muita gente acha bobeira, mas eu acho legal mostrar, gente, porque eu valorizo lugares que pensam em todos os tipos de coisa que podem acontecer. Olha, aqui tem vela para a gente, tem luz, né, se precisar trocar, tem papel higiênico extra, né. Porque, cara, você está querendo andar no meio do nada, né. E aí, se acontecer qualquer coisa, o que você vai fazer? Nada, né. Aí, aqui embaixo tem mais, olha, toalha de mesa, tem as coisas todas. Achei bacana isso, viu. E mesmo sendo um chalé que abriga bem, né, três pessoas, ó, eles colocam quatro de cada, o que eu achei legal também. E esse aqui foi o look que eu escolhi para poder vir para cá, gente, porque eu gosto de conforto. Então, eu peguei esse macacão aqui da Quintes, ó, que eu gosto muito dele, com bolsinho e tudo. E tem código de frete grátis para o Brasil todo, com o código CINDERELA, tudo maiúsculo, ganha frete grátis Brasil todo. E eu estou aqui também com óculos de sol, esse daqui eu comprei numa ótica lá na Raja Gabalha, muito bom, vou deixar todos os links também aí embaixo. E uma sandalinha que eu trouxe de viagem, bem confortável, né, bem tranquila. E eu trouxe uma jaquetinha jeans também, caso esfriasse, mas ficou tranquilo, né. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, que a gente acabou de chegar. Prendi cabelinho, gente, agora já está mais tarde, o Rodrigo está ali baixando série para a gente assistir daqui a pouco. Olha como é que escureceu, gente. E o céu daqui é muito lindo. Mas, o que eu vou fazer? Nós vamos cozinhar agora para poder jantar. Eu trouxe aqui da Soul Bar Gourmet, gente, que é um serviço de entrega lá em BH, é abacaxi com provolone, é tipo um canapézinho, né, com abacaxi e provolone. E eu vou colocar para assar no forno. Porque eles têm tabuleira, eles têm tudo aqui, gente, frigideira, tudo, tudo, tudo. Então, eu vou colocar para assar, só para poder descongelar, para ser tipo uma entragemina, só para a gente ficar beliscando e tomando vinho. E a gente está afim de fazer receita mirabolante, ficar na cozinha o tempo todo? Não está, né, Brasil? Então, a gente trouxe macarrão para poder fazer, né? Já tem receita aqui no canal de macarrão, vou deixar o link aqui nos cards para você conferir. Mas aí eu trouxe um macarrão normal, desses assim, ó, está vendo? Tipo cabelinho ninho, né? Tipo ninho. E aí eu trouxe também um molho de tomate desses assim, ó, tipo passata, está vendo? Para poder fazer um molho de tomate bem gostosinho, bem concentrado para ele. Rodrigo está responsável aqui pelo macarrão, né? A gente já pegou aqui a frigideira que tem aqui para poder refogar aquele molho. E aqui embaixo, gente, olha só, já está assando mais uma fornada daquele canapé, que, cara, é uma delícia, viu, Brasil? Delícia, né, amor? Nossa, maravilhoso. Nossa, a gente está aqui com vinho, minha filha, que funciona, que é uma beleza. Jantar servidíssimo, gente, ó. Fiz o macarrão ali rapidinho, ó, a apresentação está péssima, né? Prato todo sujo, mas é porque a gente é desses, né, gente? E aqui está cheio de canapézinho também gostoso ainda, tem mais assando, porque a gente é desse. Vinhozinho. Partiuzão, tá, né, amor? Olha lá, está ali virando. Parte 2. Parte 2, já comemos um tanto de canapé, agora vamos comer comida. Rodrigo está terminando de lavar a louça, gente, e dá uma olhada, está um breu danado. E, cara, como eu queria que vocês conseguissem ver esse céu, Brasil, porque está cheio de estrela, está a coisa mais linda, mas impossível de pegar nessa câmera. Ai, que pena. Nós vamos ficar aqui contemplando esse céu antes de dormir e até amanhã, gente. Eu podia ter acordado, dado aquela maquiada, lavado o rosto, né, escovado o dente para aparecer aqui. Podia, mas aí eu não seria Ana Luísa, né, gente? Acabei de acordar, do jeito que eu acordei, eu estou aparecendo aqui, olha aqui, toda descabelada. Mas porque, gente, na moral, olha essa vista. Essa é a vista da Lapinha da Serra, essa hora da manhã. São oito horas agora. Cara, que delícia acordar com essa vista, viu, Brasil? Ventou muito a noite, mas estava muito gostoso. A gente socou coberta, e é isso aí. Agora bora preparar o café. É ou não é o café da manhã mais gostoso do Brasil, Brasil? Fala sério, ó. Tem salaminho aqui que a gente comprou, tem rechim daqueles canapés de ontem, deliciosos. E a gente já vai para o pão comer também. Estou assando pão de queijo. Tem todinho, mas disse, Rodrigo, que não é para falar a marca, não, porque o todinho não está patrocinando a gente. Mas todinho, gente. Água de coco, tem, ó, pesto, tudo para a gente pôr nos trem, ó. Iogurte com amêndoas. Adoro! Essa vista, né? Do lado da mesa, essa vista maravilhosa. E gelinhos que o Rodrigo trouxe também. Delícia! Todas as casas daqui, gente, tem essa piscina com vista maravilhosa. E ela não foi alocada nesse fim de semana. Aí a gente conseguiu o day use, né, da piscina. Tudo é conversado, né, gente? Ver, né, se não vai estar alocado. Porque é uma piscina de uso exclusivo para quem alocar essa casa maravilhosa. Depois eu vou tentar entrar lá e mostrar um pouquinho para vocês. Mas olha isso, gente. Fala sério, que coisa mais maravilhosa. Olha lá, gente, olha que bonito que é aqui por dentro. Nós pedimos para abrir. Olha só a casa. E aqui dá para ficar muito mais, gente, do que o chalé que a gente está, né? Porque tem uns quartos para lá, ó. Aí aqui para cima tem mais quartos. E a vista, gente, é indecente, né, amor? Nu! Maravilhosa! Vamos subir? Sobe a escada com essa vista, gente. Maravilhosa! E está bem bonito aqui, olha. Bem, bem, bem bonito. Uma varanda aqui em cima. Tem alguns quartos, né? E eu vou filmar um deles para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que é. Olha, gente. É bem bonito, olha lá. Tem banheiro também. A cama é bem grande, bem confortável. Tem armário. Tem de tudo. Até frigobar tem, gente. E olha o banheiro. Que coisa mais linda. Olha essa banheira com vista, Brasil. Segura! Já estamos aptos aqui, gente. A desfrutar dessa belíssima vista de dentro da piscina. Só que a água está fria. Então nós vamos entrar aos pouquinhos, porque a gente é desse. E vamos curtir um pouquinho a piscina aqui, essa vista, essa coisa maravilhosa, gente. Que fala sério. Olha essa casa por fora, Brasil. Segura! Meu Deus, que coisa mais maravilhosa do mundo. Paramos da piscina da Casa Jatobá, gente. Tô indo agora tomar meu banho. E olha, eu esqueci de mostrar o maiô que eu tava pra vocês. Olha que lindo, que ele é. É da Joalhe, lá da loja de Cabo Frio, da Rua dos Biquínis. Eu amo esse maiô, gente. E pra lavar cabelinhos, eu vou usar a linha Kiravit, da BioStratus, ó. Que é maravilhosa. Eu trouxe o shampoo anti-resíduo, né? Maravilhoso. Tá aqui, ó. Trouxe o pó shampoo, né? Pra dar aquela hidratada, aquela selada, condicionador e finalizador. Agora partiu o banho, né, gente? Que o chuveiro daqui é ótimo. Vou aproveitar pra dar uma relaxada também. Antes da gente pegar a estrada de volta pra ir embora. E é isso aí. Meio dia em ponto. E estamos almoçando, gente. Olha só, surgiu o prato todo. Ô, Jesus. Estamos almoçando. Eu fiz de novo. A mesma coisa que ontem, porque, né? A gente não é obrigado. E, novamente, com vista gostosa lá pra fora. Ai, a gente nem ama, né, amor? Aguinha de coco, salame. Hum, delícia. E essa foi uma das partes que eu mais gostei daqui, sabe? Você ter liberdade pra vir cozinhar. Se você não quiser, tem delivery. Tem a cidadezinha ali do lado, é só ir lá. Tipo, achei extensa, sabe? Enfim. Então é isso, minha gente. Nosso fim de semana termina por aqui. Já estamos indo embora desse paraíso. Eu amei muito, muito, muito estar aqui. Achei que valeu muito a pena pra chegar aqui. São 130 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte, sendo 15 de estrada de terra. Mas é uma estrada de terra tranquila. Eu achei que valeu muito a pena pra poder ter vindo aqui. Porque olha essa vista, né, Brasil? Fala sério, tem um ventinho super gostoso à noite. É agradável, é tranquilo, dá pra relaxar realmente. E, enfim, se você gostou desse vlog, clique em gostei aqui embaixo e comenta. Falando se você já veio pra Lapinha da Serra, se você tem vontade de conhecer. Comenta tudo. Eu vou deixar todos os dados aqui desse sítio, né, aqui embaixo no box de informação. E é isso. Um beijo e até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto